Comumar, receber-te Senhor, no coração guardarei, venho te encontrar, celebrar vinho e pão, festejar Tua presença em meu coração, excelso, eterno Senhor, em meus lábios o louvor é sincero. Na comunhão te entregas a mim, também me entrego a Ti. Na comunhão te entregas a mim, também me entrego a Ti. Vou louvar, vem dizer, o Teu nome engrandecer, ó Senhor, vou Te reencontrar. Celebrar vinho e pão, a igreja reunida em oração, excelso, eterno Senhor, em meus lábios o louvor é sincero. Na comunhão te entregas a mim, também me entrego a Ti. Na comunhão te entregas a mim, também me entrego a Ti. Vou louvar, vem dizer, o Teu nome engrandecer, ó Senhor, vou Te encontrar. Celebrar, celebrar vinho e pão, festejar Tua presença em meu coração, excelso, eterno Senhor, em meus lábios o louvor é sincero. Em meus lábios, em meus lábios o louvor é sincero. E em meus lábios, Senhor, Senhor, Senhor. Senhor